O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Acompanhe agora com a gente as informações da Universidade Federal do Paraná. A Agência Escola de Comunicação e Divulgação Científica e Cultural da UFPR foi lançada nesta quinta-feira. A iniciativa procura desenvolver a comunicação pública dentro e fora da universidade. A abertura foi feita pelo grupo de choro da UFPR, que é coordenado pelo professor Edwin Vasques e embalou os convidados lá no Departamento de Artes. A apresentação da agência ficou por conta da coordenadora, professora Kelly Prudêncio. 90% de todo o conhecimento científico da produção científica, inovação e patentes são desenvolvidos pelas universidades públicas. Então o objetivo da Agência Escola é justamente valorizar essa produção, mostrar para a sociedade que a universidade é fundamental para o desenvolvimento social, cultural e científico de toda a sociedade e de projetar finalmente o Brasil como um polo de produção de conhecimento. Nós somos muito dependentes do conhecimento que é produzido fora do Brasil. Nós somos exigidos processos de internacionalização e os pesquisadores brasileiros, eles de alguma maneira precisam lutar muito para terem seus trabalhos reconhecidos, interna e externamente. Então a Agência Escola vai atuar nesse sentido, mas não só na produção científica, mas na produção cultural também. E para alcançar esses objetivos, a agência pretende reunir as habilidades que vêm de dentro da federal. Os próprios professores e estudantes de graduação e de pós do setor de artes, comunicação e design serão os responsáveis pela tarefa de valorizar o conhecimento produzido aqui. Esse é um sonho antigo da comunicação e que hoje por meio desse convênio ele se efetiva. Então fortalecer esses processos comunicativos para pensar como é que a universidade hoje precisa ser visibilizada positivamente é fundamental. De acordo com o reitor Ricardo Marcelo Fonseca, a criação da agência vem em uma hora importante para o cenário das universidades públicas. A impressão é que o foco hoje público e da comunicação, ou da grande comunicação, é de enfatizar lados negativos da universidade ou inventar lados negativos da universidade. São momentos difíceis de questionamento, portanto, da própria universidade. Eu acho que nesse contexto a dimensão da comunicação institucional, ela se torna absolutamente protagonista. A universidade opera milagres todos os dias e a universidade, portanto, precisa demonstrar isso com mais competência para a sociedade, precisa se comunicar melhor em suma. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso enfrentamento, mas a gente enfrenta com muita alegria porque a gente gosta do que a gente faz e a gente quer mostrar para os outros que isso é importante não só para a gente, mas para toda a sociedade. Um acordo entre a Itaipu Binacional e a Universidade Federal do Paraná foi firmado nesta sexta-feira. O propósito da cooperação é trabalhar a favor da sustentabilidade da região oeste do Paraná. Hoje é quando a gente fala em tudo no mundo, se busca a sustentabilidade. Qualquer lugar que você vá, a ênfase que se dá, as ações que visem atender o meio ambiente, a sustentabilidade, seja no progresso, sejam as ações que se constituam, o desenvolvimento no campo industrial, todos eles têm uma ligação muito forte com o meio ambiente. E esta é uma das metas que a Itaipu tem. E naturalmente com essas parcerias que se dá em toda a universidade. A universidade é uma entidade centenária do Paraná, onde se produz, onde se faz os estudos, onde se pratica a inovação. Nós também, em Itaipu, temos a fundação, o parque tecnológico Itaipu, onde nós desenvolvemos a inovação. E todas essas ações se dão de forma convergente. Elas convergem com um único objetivo. É a sustentabilidade. É algo significativo para a universidade. A gente dá mais espaço de aproximação e trabalho conjunto com a Itaipu Binacional, que é uma grande instituição brasileira, que está no Paraná, e que, creio, está vocacionada a trabalhar junto conosco a todo momento. A Universidade Federal do Paraná está no oeste do Paraná. Esse é um projeto para o desenvolvimento sustentável no sul do Brasil, mas na região do Itaipu também. E que esse seja o primeiro passo de outras iniciativas que nós façamos e que se estendam também para as iniciativas de Curitiba. A UFPR está sediando simultaneamente dois eventos, sobre imigrantes e refugiados. O intuito é discutir questões migratórias contemporâneas e apresentar ações da universidade na área. A terceira conferência latino-americana sobre migração, refúgio e a pátria dia, e o nono seminário da cátedra da Sérgio Vieira de Mello, trazem o debate com professores da América Latina e fazem o diálogo com os migrantes e refugiados da universidade. Os eventos são uma oportunidade de mostrar o que a UFPR faz pelos migrantes. As ações da universidade, elas contribuem para a emancipação dos migrantes e dos refugiados, para o resgate da sua autonomia, que sempre é perdido num processo da desterritorialização, do desenraizamento. E é um compromisso da universidade de resgatar isso e auxiliar-los nessa caminhada agora em território brasileiro. 22 universidades no Brasil possuem a cátedra Sérgio Vieira de Mello. Na UFPR, o trabalho com os migrantes e refugiados envolve cinco cursos, Direito, Psicologia, Letras, Informática e Sociologia, formando o projeto Políticas Migratórias, que fornece atendimento psicológico e jurídico, além de aulas de português e informático. Para José Gidiel, representante da cátedra da UFPR, o evento contribui para o debate teórico. Uma reflexão teórica sobre os pressupostos teóricos, sobre os fundamentos teóricos, que devem nortear o debate sobre migração, refúgio e apatridia, neste momento, no mundo e no Brasil. E além desses fundamentos teóricos, a discussão das práticas, como cada lugar, cada organização, como os estados se posicionam diante dessas realidades migratórias. Um dos objetivos do projeto é dar autonomia aos migrantes para que eles possam se organizar em grupos. A gente propor, apoiar, de certo modo, contribuir, mas para que esses grupos de estudantes, de imigrantes, consigam organizar a sua vida também no plano político, criando associações, redes, o que não é fácil. Mas, com o tempo, essas pontas vão se juntando. O evento continua até o sábado e conta com apresentações artísticas, palestras e mesas redondas. A programação está disponível no site do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFR, www.ppgd.ufpr.br. Entender a economia paranaense e as perspectivas para o futuro foram a pauta do Encontro Setorial, Contexto e Desafios Econômicos do Paraná. No auditório do setor de Ciências Agrárias da UFR, propostas para o desenvolvimento do Estado foram compartilhadas por vários setores da sociedade, da agropecuária à indústria. Agricultura, comércio, indústria e a universidade. E não poderiam faltar especialistas em emprego, crédito, finanças do Estado e setor cooperativo. Todos eles juntos dão o tom dos rumos a seguir em um ambiente econômico incerto para o Paraná. Esta edição do Encontro Setorial 2018, nós queremos discutir como está a economia do Paraná e quais são as perspectivas. E isso a gente quer fazer de uma maneira bastante dinâmica, envolvendo todos os setores. Porque nada melhor do que a própria indústria, do que os representantes da agricultura, do comércio, das pequenas empresas e do próprio governo, para fazer uma leitura de como está a nossa economia. O professor Gilson Martins, do Departamento de Economia Rural e Extensão da UFPR, representante do Centro de Economia Aplicada, Cooperação e Inovação no Agronegócio, criado pelo setor de Ciências Agrárias da Universidade, destacou a presença desses atores no diagnóstico e nas perspectivas futuras para o Estado. Temos aqui, então, hoje, diversos representantes de todos os setores. O CEPAR, FIEP, FAEP, FECOMERCIO, SEBRAE, Secretaria da Fazenda. Então, estamos aqui reunidos realmente para fazer essa leitura, que é muito importante nesse momento. Em três blocos, os palestrantes tinham pouco mais de dez minutos para expor análises e caminhos para a economia do Paraná. O primeiro tratou dos cenários e perspectivas macroeconômicas. Como as economias internacional e brasileira apresentam um contexto de desafios para a realidade paranaense, As perspectivas setoriais vieram logo em seguida. As entidades representativas da agropecuária, comércio e indústria abordaram a conjuntura econômica do Estado, seguidos da avaliação dos especialistas do DIEESE, Banco Central, Secretaria do Estado da Fazenda e Federação das Cooperativas do Paraná. O professor do curso de Economia da UFPR, Fábio Scatolin, ressaltou a importância da universidade na produção de conhecimento para diversos setores da sociedade. Eu acho que a universidade tem um papel central na discussão dos grandes temas do Estado. Desenvolvimento, desenvolvimento econômico é um tema central para a melhoria da qualidade de vida da nossa população. E isso mostra a importância que a universidade tem para esse processo. O processo de desenvolvimento não é um processo apenas de caneta e de um governante qualquer. Ele precisa trazer toda a sociedade civil, trazer todos os segmentos da sociedade para essa discussão, num projeto coletivo. E é isso que eu acho que a discussão aqui pode ajudar. O evento também atraiu o engenheiro florestal Felipe Vieira. Ex-aluno da universidade, ele voltou aos bancos da UFPR para se inteirar da saúde da economia do Estado e de como ela afeta o seu trabalho. Eu vim porque, primeiro, sou ex-aluno da casa. Hoje eu não tenho nenhuma ligação forte com a área acadêmica. Bem pelo contrário, sou executivo do segmento florestal. Já fui do segmento agropecuário e eu voltei para a academia hoje para ouvir o que as mentes pensantes falam sobre as tendências econômicas. Eu acho que quando a gente está na academia, como aluno, a gente não se dá conta da devida importância da conjuntura econômica do Estado para o desenvolvimento da nossa atividade. Desde o dia 31 de agosto, está aberto o edital para os alunos interessados em fazer intercâmbio por meio do Programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. No momento do cadastro, é possível ver o número de vagas e as suas descrições. O edital fica aberto até o dia 26 de setembro. Para mais informações sobre as etapas e documentação, basta acessar o site www.internacional.ufpr.br Uma mudança nas unidades de pesos e medidas internacionais acontece este ano. Um professor de Física aqui da UFPR contribuiu para ela. Confira! Ao estudar Física, você com certeza já se deparou com unidades de pesos e medidas como quilograma, kelvin e mol. Algumas delas fazem parte da nossa rotina, mas outras são medidas utilizadas pela ciência em áreas do conhecimento específicas. Pois então, você já parou para pensar como elas são definidas? A formatação dos pesos e medidas foram desenvolvidas como forma de facilitar os cálculos e estudos na área. Como são definidas a partir de um sistema internacional, é preciso que sejam as mesmas em todas as partes do mundo. E por isso, precisaram ser redefinidas a partir de novos cálculos matemáticos. Um dos responsáveis por esses cálculos foi um professor aqui da UFPR. Era necessário medir a velocidade de som. E por sua vez, para medir, extrair a constante de Boltzmann a partir dessa propagação de som, era necessário desenvolver as condições de contorno ou as condições de interação entre gás e superfície sólida durante a propagação de som. E nessa foi a minha contribuição de elaborar essas condições de contorno para descrever essa interação gás-superfície. A mudança ocorreu em quatro das sete unidades de medida existentes. A partir de agora, elas serão redefinidas como constantes de Planck, de Boltzmann, número de avogrado e o valor da carga elementar. Existe um comitê de dados, CODATA, que já sugeriu, com base nas experiências, os valores finais dessas quatro constantes. E em novembro desse ano, a Conferência de Pesos e Medidos, que vai acontecer em Paris, novembro desse ano, vai aprovar esses valores. E a partir disso, as definições são diferentes. Então, todos os livros de Física, todos os livros de Física têm que ser reescritos para mudar essas definições. Quem quiser saber mais sobre como o professor Sharipov chegou ao resultado que define a nova unidade de medida, dá uma olhada em nosso canal do YouTube. Nem sempre, durante a correria do dia a dia na universidade, temos tempo para um momento de paz, espírito e sossego. Mas tem um pessoal que quer mudar isso. Até o fim do ano, a UFPR tem um evento de meditação, para quem quiser relaxar um pouco. Concentração, foco, contemplação. A meditação é ligada a esses conceitos que exercitam a atenção no presente. Aqui na UFPR tem agora um espaço para meditar. O evento de ascensão, meditação na UFPR, propõe um momento para essa prática. E isso, independentemente se a pessoa já medita ou não. As pessoas chegam, assim, do trabalho ou da sua atividade e chegam muito agitadas. Então, assim, em primeiro momento, um relaxamento, alguns minutos de consciência corporal. E depois, uma técnica de meditação. A meditação já acontecia na UFPR nos anos 90, no Hospital de Clínicas. O interesse atual na prática incentivou a técnica administrativa Maria Rita, que voltasse a realizar o evento. Estou fazendo isso de uma forma voluntária. E tive apoio da Proreitoria, da Proec, para que a gente pudesse usar, inclusive, a estrutura, a logística, a sala aqui. Nós estamos agradecendo o Tessera, que está cedendo o estúdio para a gente. E aí, combinando, inclusive, com meditadores experientes, que virão voluntariamente também. A prática exige que corpo e mente estejam em sintonia. E os benefícios da meditação influenciam em diversos aspectos da vida. Você tem uma clareza mental maior. Você tem uma disposição de estar aqui e agora, estar mais consciente. Você tem todo um trabalho de consciência corporal, de respiração. Isso faz bem para o pulmão, para o cérebro, enfim, para todos os órgãos. Você estar presente, fazendo as coisas com atenção. Isso só traz benefícios. Já existe indicação médica, existe indicação psicológica, existem várias indicações para que se faça. Mas, muitas pessoas não têm acesso. Porque, em vários lugares, por várias razões, isso tem um custo. E, às vezes, um custo bem elevado. Então, assim, a importância deste momento, nós estarmos proporcionando esse momento, esse espaço, e gratuitamente, eu tenho recebido muito agradecimento. O evento de extensão Meditação na UFPR segue acontecendo até dezembro. Uma boa pedida para esquecer, nem que seja por alguns minutos por dia, a rotina agitada de estudos. Afinal, todo mundo merece um tempo para si mesmo. As inscrições para o evento já terminaram, mas quem tiver interesse pode contatar a organização pelo e-mail meditaufpr.gmail.com E a caravana do Plano Institucional de Cultura da Universidade passou por um local novo esta semana. Agora foi a vez do Prédio Histórico da Praça Santos Andrade. Quem passou nesta terça-feira pelo histórico prédio da UFPR na Praça Santos Andrade teve uma surpresa. Aliás, uma não. Várias. É que foi realizada a segunda caravana do Plano Institucional da Cultura da UFPR, promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, em parceria com representantes de cada departamento. Para a abertura, a Tessera Companhia de Dança preparou uma bela apresentação. A gente ainda é muito tímido dentro do nosso cotidiano aqui dentro do prédio, né? Então, por isso que a gente quer fazer essas intervenções, para ir chamando as pessoas para esse novo olhar. Porque a gente entende que a cultura pode mudar a cabeça das pessoas, pode transformar o conhecimento. E por isso a importância de ter cultura dentro da universidade. Na Praça Santos Andrade, os cursos de Direito e Psicologia indicaram coordenadores para participar da organização e seleção de atrações e ações. Os estudantes do curso de Psicologia participaram em peso. A gente buscou fazer da cultura um ato de união entre professores, servidores e estudantes. Nós buscamos criar um conjunto de pessoas que já praticavam cultura, mas que não viam a universidade, o curso de graduação, esse prédio, como um espaço para que essa cultura pudesse ser apresentada. Tem muitas coisas. Algumas bem simples, como deixamos um violão aqui para quem quiser chegar e tocar a sua musiquinha. Tem uma feirinha, tem uma exposição de arte chamada Mulheres na Ciência, organizada anteriormente pelo PET de Psicologia sobre... Enfim, oficinas de croquis, que vão desenhos... Eu, inclusive, vou participar dessa aí, para a gente desenhar o nosso prédio histórico, para depois expor. Oficina de musicalização, muitas outras coisas. Muito legal. A caravana distribui atividades culturais desde as primeiras horas da manhã até a noite. As próximas datas serão no dia 25 de setembro, no Campus do Setor de Educação Profissional Tecnológica, o CEPT, e no dia 8 de outubro, no Campus Agrárias. Mais informações no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Para saber mais informações sobre o PIC e também conhecer os locais de visitação da caravana, acesse o site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, o proec.ufpr.br. Mais um final de semana chegando e você ainda não sabe o que fazer, a nossa agenda cultural traz eventos de música e teatro para não ficar em casa. Neste sábado acontece a apresentação de Os Três Sobreviventes de Hiroshima, uma peça documentária no qual sobreviventes reais da bomba atômica relatam suas experiências de vida na Segunda Guerra Mundial e na imigração para o Brasil. A apresentação acontece às 8 da noite no Teatro da FIEP. A classificação indicativa é de 12 anos. Durante todo o final de semana, o Museu Oscar Niemeyer apresenta a peça Poses para Dormir. O espetáculo se passa em um futuro distópico em dois apartamentos que ocupam o andar de um prédio em uma cidade sitiada pela guerra. A apresentação acontece às 8 da noite na sexta e no sábado e às 6 da tarde também no sábado e no domingo, na Torre do Olho. A entrada é de graça. No domingo acontece a quarta edição do Sarau da Mulamba. O evento terá shows, bate-papos, bazar e o lançamento do clipe Desses Nadas. Além disso, você também pode mostrar seus talentos no palco. Começa às 4 da tarde na Asteroide. A entrada custa entre R$ 5 e R$ 10, além da doação de um agasalho ou item de higiene. O FPR Notícias dessa semana está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas nossas redes sociais. Você também pode acompanhar o jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho